O Centro Esportivo Alagoano vai pegar o Clube do Remo na próxima partida da Série C e a equipe do Remo deve ter algumas mudanças. Tudo sobre o jogo eu vou te contar, então solta a vinheta e tá no ar mais um pré-jogo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje, pré-jogo completinho, tá? A gente vai falar aqui notícias sobre o que o CSA pode esperar contra a equipe do Remo. A gente também vai trazer as últimas do CSA, apesar de que não tem últimas. O CSA já tá completando aí a preparação, não deve ter muitas mudanças no time titular. Vou colocar aqui o que deve ir a campo amanhã, não sei que ocorra alguma mudança de última hora. Não deveremos ter tanta mudança assim, tá? Agora no Clube do Remo, a gente vai ver aqui algumas notícias. E também vou colocar a escalação passada pra gente ter essa noção. Beleza meu povo, antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se acha que dá a CSA da Remo, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Que é sempre muito importante. Tamo junto e vamos embora para o vídeo. Meu povo, o CSA precisa da vitória, né? Obviamente a gente vai colocar aqui a tabela do campeonato, né? Vai colocar onde tá Remo, onde tá o CSA. Tão bem próximos que é mais um jogo de 6 pontos. Pra o CSA é mais uma das 6 finais, né? Que o CSA vai enfrentar. Então, é um jogo importantíssimo, tá? E a promessa é que seja realmente um bom jogo mesmo. Houve até mudança de estádio e tal. Assim, a gente espera realmente que seja um bom jogo, tá? Vai passar no nosso Futebol Plus, tá? Eu já falei logo. Porque muitas pessoas ficam sem entender, né? Ora é no Zapping, ora é no nosso futebol, ora tem no YouTube, ora não tem mais. Nosso Futebol Plus. Assim, confunde muito. Quando era tudo só no nosso futebol, era mais fácil, né? Era só você contratar aí o nosso futebol e ir procurando qual era o canal que tava passando o jogo. Agora não, a gente tem que fazer essa diferenciação. Mas não é pra agora. O jogo do CSA contra o Remo, nosso Futebol Plus, você consegue assistir tranquilamente. Beleza? E aí você vê qual é o canal, né? Se você tem o Zapping, você também consegue contratar aí o nosso Futebol Plus por lá. Enfim, aí fica a seu critério, tá? Agora vamos falar do Remo. E o Remo pode ter mudanças, tá? O técnico Rodrigo Santana garante retorno de titulares e não descarta alterações na equipe. O Remo vem de derrota, fora de casa, é bem verdade. Mas não pegou bem a vitória. O técnico não gostou de forma alguma. Inclusive, ele colocou aqui. O nível de atenção baixou. Ficamos displicentes. Abrimos mão do nosso jogo, da nossa ideia de jogo. E, consequentemente, fomos passando confiança para o adversário, que cresceu na partida. Conversei bastante com eles durante a semana. Se tiver que ter alterações de peças, teremos. Não temos tempo para perder. Temos que somar pontos. Manter o equilíbrio mental durante os 90 minutos. Não podemos iniciar o jogo tão bem, fazer um primeiro tempo tão bom, sair na frente, fora de casa, contra um adversário dificílimo, que vinha de oito jogos sem tomar um gol. Mas, no segundo tempo, abrir mão do jogo. Essa semana, estamos trabalhando muito bem, muito focados e muito atentos para ver se vamos ter que fazer alguma troca de peça ou não. Perdeu de 2x1, se eu não me engano, para a Ferroviária. E aqui ele continua. Rangel retorna. Raimard retorna. Liger vai iniciar o treinamento com a gente. Vamos fazer algumas experiências. A equipe tem se comportado bem. Muitas das vezes não consegue manter os 90 minutos em alta intensidade, com nível de concentração muito alto, equilibrado. Isso estamos tentando estender um pouco. A prioridade é o retorno do Liger, que vem de lesão. Vamos ver até que ponto ele sentiu essa falta de ritmo. Ficou alguns jogos fora da equipe. Temos três períodos de treino até a estreia, mas creio que até amanhã vamos conseguir definir quem são os 11 iniciais, mas o Raimard e o Rangel voltam. Jogando em casa, o Leão encara o CSA no Mangueirão, na próxima segunda-feira, às 8 horas. A equipe azulina precisa vencer para continuar perto do G8. A última equipe que jogou, e é realmente assim que eles jogam, eu peguei e gostei disso. Ajuda muito o meu trabalho. Mas eu assisti o jogo Remo e Ferroviária. Eles atacam exatamente assim. E defendendo, inicia assim, na fase defensiva, à medida que o jogo do adversário vai progredindo. Aí esses alas descem aí, formam a linha de cima. Enfim, isso é normal. É exatamente assim, pelo menos que jogou o Remo no último jogo. Foi com o Léo Langue, Castro, Afonso, Bispo, Batista, Diogo Batista, Pavane, Uruá, Hélder, Jaderson, Ítalo. Aí o centroavante, né? Inclusive o CSA quis, né? O Ítalo lá no início do ano, né? O nome dele foi ventilado aqui. Ele acabou indo para o Remo. E o Marco Antônio, né? Eu acho que é. Às voltas, né? O Rangel é o goleiro, né? E o Raimard é o camisa 12. Basicamente ele vai jogar da mesma forma, só vai mudar as peças. Somos assim a gente espera, né? Mas vamos ver como é que está o Remo na tabela. O Remo está em décimo com 16 pontos. São 5 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Os números não são tão diferentes do CSA, né? Tem um saldo aí de menos 5. O CSA tem um saldo de menos 6. A diferença é que o Remo fez um gol a mais. Mas tomou o mesmo número de gols. E também uma diferença grande, né? Que o Remo tem duas vitórias a mais do que o CSA, né? Perdeu mais. Porém, vale mais você vencer do que o empatar, né? Eles estão aí na frente. Estão em décimo, né? Querendo encostar realmente no Ipiranga, que é o oitavo colocado. Agora iriam a 19 pontos, né? Empatariam aí. E aí ficariam torcendo para os resultados ajudarem e se manter aí na briga pelo G8. Para o CSA, é se distanciar do Z4. Eu sempre falo. O CSA, por enquanto, ainda tem que se preocupar muito com esse Z4. Mas é se distanciar realmente do Z4 e passar o Remo, inclusive. Então, é um jogo de 6 pontos. É um confronto direto. Eu considero um jogo importantíssimo. Bem equilibrado. Não vejo tantas diferenças assim. Das duas equipes. Das 7 derrotas, né? A título de curiosidade. O Remo perdeu duas partidas em casa, tá? Na primeira rodada contra o Volta Redonda. E perdeu contra o São Bernardo no dia 9 de junho, tá? De lá para cá o Remo não perdeu mais em casa. E vem aí de duas vitórias dentro de casa. Uma contra o Ipiranga e a outra contra o Ferroviário. Aí, além dessas duas vitórias aí, o Remo também venceu o Floresta. Então, das 5 vitórias que o Remo tem, 3 são dentro de casa. Então, a título de curiosidade é isso, né? O empatezinho que o Remo tem foi em casa. Contra o Tom Benz. Jogando em casa, tomou 4 gols. E fez 5 gols. Se eu fosse analisar, né? Algo que o CSA poderia se valer contra o Remo. Seriam os corredores laterais. E o básico de sempre, né? Tomar cuidado com bola aérea, né? Também pode explorar a bola aérea contra a equipe do Remo. Como todos os times na Série C vêm tomando gol de bola parada, bola aérea, enfim. Vem sendo uma dor de cabeça para vários clubes na Série C. Então, basicamente isso. E o que é que podemos esperar do CSA? Basicamente a mesma equipe. Yuri Senna, Lucas Marques, Matheus Mega, Matheus Santos, A dupla MM, Roberto, Nicola, Buga e Brian, Gustavinho, Vitor Lec e aí o centroavante, Tiago, Marques. O Gustavinho, como eu falei no vídeo de ontem, tá? Teve um quadro gripal, mas viajou. Caso não aconteça nada de extraordinário, deve ir para jogo. Caso não, o substituto natural deve ser o Robinho. Aí tem que ver como é que o Igor vai dispor dessas peças aí dentro de campo, tá? Também tomar cuidado aí, olhar direitinho o meio de campo, né? Ele joga num 3-4-3. Então, tem que olhar direitinho o meio de campo, tomar cuidado com os corredores laterais. E é isso. Agora vamos para a tela grande que a gente começa um pouco melhor. Então é isso, meu povo. Eu acho que está completinho, tá? Eu acho que a gente conseguiu pegar todas as informações. Eu acredito que o CSA possa vencer a partida, sim, tá? Sem clubismo, eu acho que é possível, mas precisa realmente ter uma atenção maior, ter que tomar cuidado nessa bola aérea, realmente. Tomar cuidado com os corredores laterais, principalmente o lado direito com o seu Lucas Marques, né? Isso daí já é sabido por todos os times, por todo mundo. Então é tomar um pouco mais de atenção nisso daí. E, como eu já disse, explorar os corredores laterais, marcar em cima, né? Eu acho que é interessante. O Remo também gosta de marcar um pouco em cima, né? Tirar ali a linha de passe. Então, eu espero um jogo muito estudado pelas duas equipes. Esperamos que tenha um resultado positivo. Tamo junto, é nóis. E até amanhã com o nosso pós-jogo, tá? Terminando a partida, eu venho aqui gravar para vocês o nosso pós-jogo. E deixa aqui nos comentários se você acha que dá CSA. Se tem condições de CSA, sai de lá com os três pontos. É um jogo difícil, mas é importantíssimo esse resultado. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau.